A arte de falar em público de maneira clara e estruturada com a intenção de informar geralmente fica atrelada à prática política e a palanques. Porém, atualmente uma comunicação eficiente é pré-requisito para um profissional de qualidade, independente do segmento. Um corretor de imóveis que não pratica e não estuda sobre a oratória corre o risco de transmitir uma imagem amadora para os clientes. Logo, possuir essa habilidade é essencial para o profissional que quer emitir opiniões, negociar, desenvolver um relacionamento de qualidade e, principalmente, fechar bons negócios. Para abordar o tema, recebemos de programa de hoje o líder coach Daniel Lascani. Daniel, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na TV Cresce Rio. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui novamente conversando com você. Muito obrigado. Daniel, inicialmente explica para a gente o que é a oratória e podemos dizer que o profissional que possui essa habilidade vende mais e desenvolve mais um relacionamento de lealdade com o cliente? Com certeza, com certeza. Quando a gente fala em oratória, é importante a gente compartilhar que isso não diz respeito apenas a falar em público. As pessoas, muitas vezes, acabam associando o termo oratória com falar em público para grandes plateias, mas a oratória está aplicada em todas as esferas da comunicação. Ela pode ser útil tanto para uma reunião onde haja apenas um emissor e um receptor, para uma reunião familiar, por exemplo, uma entrevista de emprego e, naturalmente, também para grande público, para uma grande plateia. E o que já é interessante da gente analisar desde já, nesse princípio, é se a oratória é válida para todas essas esferas. Uma das técnicas, dentre tantas, é você entender que a oratória, que é válida para uma reunião com poucas pessoas, é a mesma que é válida para um grande público. Tão logo, as técnicas que você pode utilizar para uma reunião pequena é a mesma para um grande público. Ou seja, você pode falar para um grande público como se estivesse conversando apenas com uma pessoa. Naturalmente, dentro do campo de vendas, conforme você perguntou, um corretor imobiliário, naturalmente, ele vai ter um bom resultado se ele tiver uma boa oratória, sem dúvida. Quem pretende se dar bem no discurso independente da ocasião deve utilizar quais regras e fazer quais exercícios para não perder a concentração e manter uma comunicação efetiva? Olha, Caio, é muito importante para quem quiser falar em público ou mesmo em uma reunião, como a gente comentou, o princípio básico de uma boa oratória é você ter conhecimento do assunto. O conhecimento do assunto é fundamental. Muitas pessoas, às vezes, ficam nervosas para um atendimento de vendas ou para falar em público porque falta conhecimento do produto, do assunto, do tema. Ter um conhecimento do conteúdo é fundamental para que haja segurança na hora da fala, na hora da oratória. Se possível, não só o conhecimento profundo do assunto, do tema, mas também alguma experiência. A pessoa ter tido experiência sobre o tema. Isso vai ajudar bastante porque vai dar um tom emocional. A possibilidade de você falar com emoção, tendo vivenciado, é maior do que você tendo apenas um conhecimento do assunto. Não necessariamente isso siga uma regra. Você pode conseguir falar com emoção não tendo experiência, tendo só conhecimento teórico. Muitas pessoas conseguem se desenvolver bem apenas tendo conhecimento. Existe uma diferença entre você conhecer tudo sobre uma Ferrari e você saber pilotar uma Ferrari. Não necessariamente para que você fale bem sobre Ferrari, você precisa ter dirigido uma, pilotado uma. Mas, com certeza, você tendo pilotado vai ajudar para que você traga essa emoção na hora da oratória. Sem dúvida. Na sua opinião, através da prática, é possível que qualquer pessoa desenvolva essa habilidade de ter uma boa oratória? Com certeza, é possível desenvolver. É um trabalho a ser feito. Realmente tem pessoas que têm um potencial muito grande, por natureza. Nasceram com dom, são pessoas comunicativas, são pessoas... Qual o Gustav Jung falava um pouco das personalidades extrovertidas. Esse é um exemplo de uma personalidade que tende a ser comunicativo, a falar bem em público, a já chegar numa reunião e saber se posicionar, se colocar bem. Com certeza, há pessoas que têm isso por natureza e outras que têm muita dificuldade. Mas, mesmo essas pessoas com muita dificuldade, podem desenvolver, sim, a habilidade de falar em público. E também a habilidade de ter uma boa oratória para qualquer ocasião. Vamos agora à pergunta do corretor de imóveis. Como deve estar estruturado o discurso do orador e quais são os seus pontos essenciais? Olha, a gente percebe, hoje em dia, que carisma é muito importante. Até mais do que as técnicas. Geralmente, o carisma vem no conjunto daquele que é um orador nato. A pessoa que já tem a habilidade por natureza, ela já traz consigo o carisma. É muito importante você cativar a sua plateia ou a pessoa com quem você estiver falando. Entra aí o processo de rapport. O mesmo rapport que existe entre uma conversa apenas entre emissor e receptor, deve acontecer também para uma grande plateia, para um grande público. Rapport é uma palavra de origem francesa que significa relacionamento, entrosamento. Toda vez que a gente conversa com alguém, a gente troca neurotransmissão com essa pessoa. E o orador, ele também troca neurotransmissão com o seu público. Essa relação, essa neurocomunicação, que é bastante inconsciente muitas vezes, é fundamental para o sucesso de uma sessão, para que as pessoas saiam falando bem do orador, seja numa reunião, seja para uma grande plateia. A gente percebe que o carisma, ele é o instrumento. Mas é claro que há muitas técnicas, como por exemplo, você andar pelas pessoas, gerar um entrosamento, uma aproximação com o seu público, você entrar na linguagem do nós, sair um pouco da linguagem do eu, que é uma coisa que a gente percebe muito, dar um salto da primeira pessoa do singular para a primeira pessoa do plural. Eu ainda vejo muitos oradores profissionais que estabelecem uma comunicação onde passam uma imagem de que eu estou aqui, vocês estão aí. Você deve agir dessa forma, você deve fazer assim, e não utilizam a linguagem do nós. Aquela velha frase que diferencia o chefe do líder. O chefe desvai, o líder desvamos. Então é importante que um orador, ele também se coloque como parte do processo, porque senão de forma inconsciente ele está se afastando do seu público. São esses pequenos detalhes que às vezes vão influenciar no resultado, na opinião que as pessoas vão ter do orador ao final da sessão, ou da palestra, ou da reunião. Tem muito a ver a questão da objetividade, transparência, não ser muito prolixo. É importante que haja início, meio e fim, haja um script, principalmente para grandes plateias. Uma reunião empresarial precisa de uma pauta, precisa de um script e uma apresentação para um grande público também. É muito importante você saber o que é o início da sua apresentação, o que é o meio e o que é o final, porque muitas vezes nesse decorrer tiram você da sua rota, do seu script, através de alguma pergunta, através de algum comentário, que fuja um pouco do tema. O orador tem que estar atento para sempre retornar ao tema. Ele pode sair, ele pode sair da psicologia, ir para a física quântica e voltar, não tem problema, é importante que ele volte. É criativo, é enriquecedor para a reunião ou para a sessão, você poder diversificar temas, trazer exemplos de fora, alusões, interligações, mas você tem que voltar para o seu trilho. O público ou o seu receptor não pode tirar você do seu trilho, você tem que estar ali. Então uma das técnicas também que inclusive tranquiliza o orador é saber que basta ele seguir um script. Isso se assemelha muito com o corretor de imóveis que tem o script para fazer telemarketing. Muitos corretores têm dificuldade de fazer telemarketing porque improvisam em cada ligação. Uma vez que você tem um script, você já fica mais calmo, porque o processo está ali, de forma mecânica, objetiva, é só você seguir aquele roteiro. Então isso também te traz um pouco mais de calma para a execução. De que forma o corretor de imóveis pode buscar se aprimorar para desenvolver uma boa oratória? Caio, eu acredito que seja possível, conforme a gente falou, seja possível melhorar uma oratória de alguém que tenha dificuldades. Entretanto, eu particularmente não acredito muito que apenas um dia de curso possa resolver isso. Talvez motive bastante, talvez esclareça muitos pontos, mas talvez daquela pessoa que já esteja bastante envolvida, já esteja bastante motivada. Agora, se você for se referir a quem tem muita dificuldade, a quem ainda tenha um temor de falar em público, eu não acredito que um curso de um até mesmo dois dias, eu acredito num curso mais prolongado ou então no chamado processo de coaching. Hoje tem coaching só para falar em público. Existe o processo de coaching hoje com coaches especializados apenas em oratória. Aí eu acredito que tem a solução, até para aqueles que tenham grandes temores. É importante você criar uma ferramenta de treinamento. Eu faço hoje alguns coaches relacionados à oratória, mas eu só aceito fazer quando, por exemplo, o profissional já tenha algum objetivo. Por exemplo, recentemente eu atendi um nutricionista. Ele é um grande nutricionista, muito renomado, e ele precisou participar de um seminário para falar em público. Eu aceitei trabalhar com ele porque ele já tinha um conteúdo. É muito bom você fazer um coach trabalhando em cima de um conteúdo. Quando não tem um evento real para acontecer, eu sugiro que a gente simule que haja um evento e que haja um conteúdo. Se a pessoa vier com um PowerPoint, já com aquele script, com aquele conteúdo em sequência, fica muito mais fácil de trabalhar em cima daquilo. E o mais importante é a pessoa também entender que todo o conteúdo escrito, para o orador, ele tem de ser apenas uma palavra-chave. Você olhar para aquilo e saber o que você vai dizer a respeito. Muitas pessoas cometem o erro de querer ler o slide. Às vezes eu recebo slides com muito conteúdo, porque ela escreve tudo o que ela iria falar. É fundamental que o slide seja apenas um guia do orador. Eu olho para aquela palavra-chave e eu já sei o que eu tenho a dizer sobre aquilo. Acabou, eu vou para o próximo slide. Vem outra palavra-chave e eu já sei o que eu tenho a dizer sobre isso. Então, isso é uma técnica de você ter ali uma estrela-guia para que você vá conduzindo a sua oratória. Então, é muito bom você trabalhar com quem já tem ali um destino para ser executado em termos de oratória. Agora, trabalhar de forma genérica, eu acho que fica muito no ar a coisa. Até porque se ele aprender e não exercitar de imediato, esperar três a seis meses, ele pode perder muito daquela motivação e também até esquecer o próprio conhecimento técnico adquirido no curso. Eu aconselho as pessoas que forem fazer esse modelo de curso ou de coaching que já estejam bem envolvidas no processo de oratória, seja para reuniões corporativas ou para um grande público. Para finalizar, deixe um recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Eu gostaria, sobretudo, de agradecer à TV Cresce e ao Caio pela oportunidade de estar aqui novamente. Essa foi uma iniciativa sensacional do Cresce em capacitar, informar, compartilhar com os corretores de imóveis. E aproveitando essa oportunidade, eu gostaria de compartilhar com o corretor que busque sempre se capacitar, adquirir novos conhecimentos, porque tudo isso vai influenciar também na oratória, tanto para falar em público ou para apenas uma reunião com o seu cliente. No que diz respeito às reuniões com clientes, que é a grande parte do tempo dos profissionais, é muito importante o processo de audição, ouvir, porque apenas quando a gente escuta com pontualidade, a gente vai direto ao ponto. Isso melhora muito a oratória. Não adianta a gente ter uma oratória muito boa, muito bem elaborada, mas que não seja pertinente às necessidades do nosso cliente. De forma irônica, o caminho para uma boa oratória, em termos de atendimento de vendas, é o ouvir, a audição. Ouvir plenamente a necessidade do outro. Porque quando a gente escuta ao outro, a gente também o sente. Sentir o outro é tudo em vendas. Quando o seu receptor, o seu cliente, percebe que você está pleno no atendimento, sentindo as necessidades dele, esse cliente é seu. E naturalmente você vai ter essa resposta, você vai ter essa neurotransmissão, e isso vai elaborar a sua oratória de uma forma pertinente, personalizada ao seu cliente. E para uma reunião corporativa, ou para um grande público, é importante a gente sentir a plateia. Porque a plateia nos dá o tom. Você pode ter, por exemplo, um tom mais engraçado, de acordo com aquilo que você sentir no seu público, um tom mais sério, de acordo com aquilo que você sentir das pessoas que estão lhe assistindo. Portanto, busque sempre ouvir e sentir ao outro. Seja uma reunião, seja um grande público. Muito obrigado, boas vendas. Daniel, obrigado pela presença e pelo conteúdo passado aos corretores de imóveis neste programa. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado por voltar aqui no seu programa. Muito obrigado. Obrigado. Corretor de imóveis. No programa de hoje, você pode obter dicas valiosas de como falar bem em público. Tem alguma dúvida sobre o mercado imobiliário? Alguma sugestão de tema para abordarmos o programa Mala Direta? Então envia um e-mail para a gente quando eles estão aparecendo aqui embaixo na tela. Sua participação e sua audiência são fundamentais para o crescimento da TV Cresce Rio. Um grande abraço. Te aguardo no próximo programa. Tchau. Legenda Adriana Zanotto